Fetival do Chocolate, nove datas, público importante, gastronomia, variedades. Qual o balanço que o senhor faz? Atingiu o objetivo? Total, o objetivo de rentabilidade daqueles que apostaram comercialmente na festa, a área gastronômica, a área cultural, um espetáculo, uma programação intensa, uma diversidade enorme, ontem Jean e Giovanni, hoje a gente abre o domingo o Dia dos Pais, com a Chocoran, também um sucesso. E aí vem toda a programação infantil, mas o importante é ressaltar esse calendário de novo da cidade, muito intenso culturalmente, em todas as áreas, para todos os públicos, né? E o festival consolida a cidade no turismo do estado de São Paulo, no turismo de inverno e agora no turismo cultural. Qual o ponto na sua avaliação mais positivo de todo esse futebol, prefeito? É a felicidade da cidade em ter de volta o que é dela, a família participando de todo o calendário nosso, essa felicidade em ter de correr um domingo com frio e a galera vibrando aqui, mais de mil pessoas vibrando. E é essa energia que a cidade resgata de novo, porque o bom é viver aqui mesmo, em Ribeirão Pires. Agora, prefeito, o senhor coloca a régua novamente lá em cima. Foram três anos sem o Festival do Chocolate, o senhor tomou e retomou agora com o sarrafo lá em cima. Como projetar, por exemplo, para a 24? Aí é o desafio e poder surpreender mais uma vez com criatividade, com planejamento, organização e disciplina. Eu acho que isso é que tem a gestão hoje. É assim que a gente também se esforça para cada ano poder surpreender a nossa cidade com novidade. O senhor é conhecido pela expertise nessa questão cultural de evento. Dá para trazer um spoiler para o que o Guto está pensando para o ano que vem em relação ao festival? Alguma novidade, prefeito? Olha, tem coisa legal por aí aí, não vou adiantar o spoiler não. Mas já saí anotando durante essas três semanas, muita novidade. E o formato é de sucesso, né? Palcos separados, distintos, mas ambos com lotação, a parte gastronômica, a parte aqui, o palco família, que era o palco principal. Esse formato veio para ficar e se consolidar. Foi, foi. A gente testou ele em 2011, 12. Mudaram isso ao longo do tempo e agora a gente retoma e prova que é o modelo de sucesso, é o DNA da festa. E aí sai do Festival de Chocolate, sábado já tem outro grande evento. Como é que é esse ínter em de uma semana só, professor? Primeiro, dá descanso à tropa, né? Segunda e terça-feira o pessoal poder descansar, retoma na quarta. Já o evento já está montado e pensado para o sábado. É muito importante para a cidade de Ribeirão Pires poder receber o Estado e o turismo do Estado para as discussões regionais e estaduais. E uma programação também artística à noite, que traz o público de volta para o Complexo Ayrton Senna. O senhor fala muito disso e ontem a gente teve a presença aqui do presidente do consórcio e o senhor falava sobre isso. O aspecto da regionalidade. A gente tem visto muitos eventos com grandes destaques locais. É possível pensar um calendário regional, professor? Eu acho que é, até para intensificar no Estado essa absorção cultural da região do Grande ABC. Tem sua representação dos parlamentares, dos deputados. O Festival do Chocolate faz parte do calendário oficial de inverno do Estado de São Paulo. E as outras festas também, como a italiana em São Caetano. E outras tantas que Santo André faz, São Bernardo faz, Diadema faz. O Circuito do Cambuci, muito importante para desenvolvimento econômico da região do ABC. Então tem muita coisa ainda para conquistar junto com o Estado e fazer um calendário forte. E a sua agenda hoje? Vou dizer a agenda a ser. Sai daqui, almoça para o pai, volta para o Brasil. Como é que vai ser a agenda hoje? Vai, o duro é segurar a mãe, que vocês viram, né? Porque ela não perde o festival por nada. Mas é almoço em família, a gente vai se reunir e vir para o festival para curtir o dia da criançada. Pequeno e cavadão. Ah, é grande expectativa. Hoje é dia do rock, bebê. É, e para fechar, mensagem para o senhor é pai, tem o pai vivo. Mensagem para todos os pais que estão nos acompanhando. Olha, a gente tem a felicidade de ter os pais perto, aqui em vida. E aqueles que estão ao lado direito do nosso senhor, que curtam, que orem hoje. Porque é importante a família. Isso é o sentimento mais forte que a gente tem para trabalho e de vida. Valeu. Obrigado, prefeito. Parabéns.